Mas que coincidência que Rodrigo Pacheco, só coincidência, tá, Vitor? Coincidência republicana, digamos assim, que Rodrigo Pacheco estava no escurinho do cinema, portas fechadas com o STF, há o quê? Dez dias? Semana passada? Há duas semanas? Dois poderes se encontraram numa reunião secreta, secreta, porém divulgada. Olha, nós vamos nos encontrar. O teor da reunião foi divulgado de uma maneira sem muita transparência, sem muitos detalhes, mas um poder ficou de fora. E aí, para quem está no rádio, nos assistindo na Panflix, no YouTube, na TV, eu vou ler mais uma vez o que você leu. Dias Toffoli derrubou uma notícia crime que pedia a investigação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por possível prevaricação ao não aceitar 18 pedidos de impeachment de magistrados da corte. Ou seja, o Toffoli derrubou essa notícia crime que pedia investigação. Ninguém condenou ninguém, ninguém acusou ninguém de ter cometido qualquer ilicitude, de ninguém fez ilações ou acusações, pediu apenas investigação. E o Dias Toffoli, assim como vários ministros do Supremo Tribunal Federal, com seus políticos de estimação, um corrupto de estimação, que pavimentou o caminho todo para voltar à corrida presidencial, um ex-presidiário, e agora os outros políticos de estimação, e Rodrigo Pacheco é um deles.